Estou com calma, acabei de lançar uma, se você não assistiu, o nome é Não Foi Minha Culpa e está passando no streaming Store Plus da Disney, procura lá e assista, eu apareço no segundo episódio. Obrigado, não precisa me parabenizar, eu acho que é o dever da arte em si criar conteúdos e produtos com função social. Como eu defino Thales e Valéria, o casal mais clichê que existe no Brasil. Uma mulher que cresceu acreditando que um dia ela ia encontrar o Príncipe Encantado, e o Thales é o próprio Príncipe Encantado, que usa a máscara do Príncipe Encantado, que por baixo tem um monstro, isso é tão comum. É um casal que todo mundo enxerga por fora como um casal perfeito, um casal dos sonhos que qualquer um gostaria de viver, mas que entre quatro paredes é totalmente oposto do que todo mundo imagina. E o pior é que tudo acontece de forma muito manipuladora, muito manipuladora do lado do Thales, o que torna tudo muito mais perigoso nesse relacionamento, porque a Valéria não sabe que está sofrendo abuso, isso é um perigo. Então acho que essa série serve tanto para alertar as mulheres que estão vivendo um relacionamento abusivo e não sabem ainda, podem assistir essa série e realizar o fato de que estão vivendo um relacionamento abusivo há anos, e também para os homens que se dizem bem intencionados e que agem de forma abusiva e ainda também não sabem, que estão só replicando o que aprenderam dessa estrutura patriarcal e que é tudo tão normalizado, desde a infância deles. Então, essa série é sobre isso. Confesso que ainda não assisti os outros episódios, mas também são nessa linha. Tá recorrente esse negócio de fazer personagem odiável, né? Pois é, eu também odeio o Thales, com força. Eu fiquei com muito medo pela Fernanda, dela ficar assustada, dela se machucar, ela teve alguns roxos, eu levei um soco na cara numa cena sem querer e depois da cena eu ainda pensei que bom, que o Thales merecia muito esse soco, bem na boca. Mas era ela que chegava pra mim e falava, Dani, pô, me segura mesmo, sabe? Isso me ajuda na cena. Pô, se for pra empurrar, empurra mesmo. Vou dar tapa na cara, dá tapa na cara mesmo. E eu ficava tipo, não, cara. E tapa na cara de verdade eu não consegui dar. Na cena do tapa, eu não tava conseguindo. Aí a Fernanda olhava pra mim e falava, Dani, assim não, né? Você tá empurrando a minha cara, dá de verdade, cara. A única coisa que eu consegui foi empurrar a cara dela um pouco mais forte. Eu falo, ó, eu vou um pouco mais rápido, mas vira a cara que nem os boxeadores, que quando você leva o soco você tem que ir junto. Mas enfim, deu tudo certo. A Fernanda é muito mais forte, muito mais corajosa do que eu. E ela ficou um pouco roxo no braço nas cenas que eu agarrava ela pelo braço assim, porque ela é muito branquinha. Eu queria inclusive falar sobre isso, sobre o Thales. O Thales não quer que a Valéria seja feliz independente dele. Ele quer que ela seja feliz tendo o filho dele. Quando a Valéria tem qualquer motivo que não ele pra fazê-la feliz, que seja amizades, família, trabalho que ela é apaixonada, ele fica muito inseguro e fica extremamente agressivo. Isso não é amor.